Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar a leitura de verificação de jato de tinta e também como fazer a limpeza da cabeça de impressão via programa referente à impressora Epson L495. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saíram os vídeos novos. Então pessoal, para você tirar a leitura de verificação de jato de tinta e também fazer limpeza, fazer alguma manutenção via software da Epson, deste equipamento, a sua impressora tem que estar instalada com os drivers completos. Aquele driver básico, ele não vai dar suporte para você fazer essa manutenção via programa aí, tudo bem? Você digita aqui Drivers Epson L495, clica no Enter, na primeira linha de pesquisa, vai mostrar aqui os drivers da impressora, o nome da sua impressora, foto, Você vai aqui selecionar o seu Windows, clica em acessar, vai abrir aqui os drivers, que são esses aqui, o instalador de driver utilitário completo. Então você clica aqui em Download e vai seguindo os passo a passo. Você pode fazer a instalação da impressora via USB, como também via Wi-Fi. Eu vou deixar na descrição desse vídeo como fazer a instalação via cabo USB. Lá já está explicando passo a passo como que faz. Após você fazer a instalação, ou caso a sua impressora já esteja instalada, com os drivers completos, quando você já começa a escrever a palavra Painel, já aparece aqui, Painel de Controle. Clique aqui, Hardware e Sons, clique aqui em Exibir Impressoras e Dispositivos. No ícone da sua impressora, Epson L495, você clica com o botão direito, Preferências de Impressão. Vai abrir essa janela e vai mostrar essas três abas aqui, Principal, Mais Opções e Manutenção. Clique nela. Se a sua impressão estiver falhando, você vem aqui em Limpeza do Cabeçote. Caso você queira saber quais os injetores que estão falhando, se é o preto, se é o colorido, ou quantos estão falhando, na parte de verificação dos jatos, você clique nela, que vai imprimir uma folha. E agora, a sua impressora vai imprimir aqui um relatório. Neste relatório vai constar se caso tem falhas nos injetores e também número de série, número de contadores de impressão. Essa aqui é a leitura de verificação de jatos. Nessa leitura aqui mostra que os injetores do lado direito, o colorido, a parte cola, que é amarelo, magenta e ciano, e a parte esquerda, preto e branco, que é a parte preta da tinta. Caso estiver com alguma linha dessa aqui falhando, você terá que fazer a limpeza. Nesta leitura, além de mostrar os injetores, também mostra aqui o serial number, que é o número de série da impressora, o firmware, que foi instalado, e também os contadores, principalmente o total pages, aqui, o número de páginas que já foram feitas na sua impressora. Essa leitura você também consegue tirar pelo painel da sua impressora. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, mostrando como se faz, como se tira essa leitura de verificação de jatos, assim como também como fazer limpeza da cabeça via painel. Então você tem duas opções, tirar pelo painel e tirar pelo programa. Se a sua leitura lá estiver falhando, como está mostrando aqui no desenho aqui, os injetores estão meio que faltando linhas, é só você clicar aqui em limpar. Caso esteja ok, é só você fechar. Caso você queira fazer a limpeza do cabeçote, a limpeza da cabeça de impressão, é só você clicar aqui em limpeza do cabeçote. Iniciar. Vai mostrar no painel o que está fazendo a limpeza. Quando termina de fazer a limpeza da cabeça de impressão, ele te pergunta aqui, imprimir modelo de verificação de jatos? Aqui já não está mostrando aqui no painel mais o que está fazendo a limpeza. Então mostra via programa. Caso você queira imprimir novamente aquela leitura de verificação dos jatos, caso a sua impressão aí estava falhando, então você imprime mais uma e vê se melhorou. Então é isso aí pessoal, é assim que tira a leitura de verificação de jatos via programa, que é o via software, e também a limpeza da cabeça de impressão. Caso você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saíram os vídeos novos. Vou deixar na descrição desse vídeo outros links que talvez poderá te ajudar aí em outra situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.